Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro, aqui de volta com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar de um sabonete líquido que fez a diferença em meu corpo é o sabonete líquido da Avon, Avon Naturals, para as mãos relaxante as suas notas são de erva doce e camomila olha só, aqui ele, esse frasco, super comum, né? que dentre outros sabonetes líquidos e o cheiro, olha, nossa é sensacional muitas pessoas hoje em dia tem preconceito com a marca Avon e hoje eu vou dizendo para vocês, Antimão, que é uma marca muito boa e que seus produtos são, sim, de qualidade bem, por que falar de um sabonete líquido ainda mais que um sabonete líquido para as mãos? eu comecei a usar ele, gente, em outras partes do meu corpo além de usar nas minhas mãos, eu comecei a tomar banho com ele isso mesmo em vez de usar o meu sabonete em barra ou até mesmo um outro sabonete líquido para tomar o meu banho eu comecei a usar ele e a diferença foi muito legal primeiro a fragrância que é sensacional e outra que o meu corpo ficou super limpo e eu falei, eu preciso indicar esse perfume para os meus inscritos para os meus leitores para os meus telespectadores que estão sempre me assistindo aí no Youtube aí tudo bem, eu comecei a tomar banho com ele e um certo dia eu falei, eu vou lavar o meu cabelo gente, o meu couro cabeludo é muito oleoso e o que que faz quando o couro cabeludo é muito oleoso vem a tal da caspa, das caspas e aí eu comecei a usar ele coloquei dois pump, vamos dizer sim e lavei bem meu cabelo, esfreguei bem meu couro cabeludo eu pensei, pode até lavar o couro cabeludo mas o meu cabelo vai ficar extremamente seco e aí vem a grande surpresa além de deixar o meu couro cabeludo super limpo os meus cabelos não ficaram secos e claro, a capa na terceira lavagem sumiu de vez aquelas caspinhas pequenas e claro, uma vez na semana lava sempre o seu cabelo com um condicionador de sua preferência e aí além de deixar um cheiro super agradável esse sabonete líquido, ele me deu uma surpresa porque além de lavar as mãos ele lava o corpo super bem deixa um cheiro super gostoso e limpa bem e também lava os cabelos ou seja, Avon, você pode mudar o nome desse sabonete líquido de para as mãos, para multi-usos além de lavar as mãos, lava os meus cabelos e lava o meu corpo eu não testei no meu rosto porque eu tenho super medo de colocar um sabonete líquido em meu rosto mas por que não fazer o teste também qualquer dia eu posso fazer o teste e dizer futuramente para vocês porque o meu rosto é muito oleoso então eu uso outros sabonetes líquidos para o meu rosto propício a isso então é isso pessoal eu super indico para vocês esse sabonete líquido para as mãos o meu é de erva doce e camomila para você usar para tomar banho para lavar o seu cabelo para lavar as suas mãos que você não vai se arrepender e vai ver que o produto é de qualidade o produto é bom mesmo compra para dar para a sua patroa compra para dar para você compra para dar para o seu amigo para o seu colega para qualquer pessoa deixa lá no banheiro da sua casa também para as pessoas usarem e vai se surpreender com a fragrância e com a qualidade desse produto da VON ok? eu espero que você tenha gostado desse vídeo não esqueça de avaliar aqui embaixo e de se inscrever se você ainda não é inscrito ok? até a próxima tchau